Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara Leskczynski e você está no canal Taitips. E hoje nós vamos ter o nosso especial de Halloween, trazendo um pouco sobre a nova série da Netflix, Mary Anne. Mary Anne é uma série francesa de terror, super curta, tem oito episódios ali em torno de 40, 50 minutos cada um. Então dá pra maratonar a série, assistir ali em um, dois dias, se você for como eu. Eu não aguento, eu tenho que saber o que vai acontecer no final, principalmente se a série for de suspense, for de mistério, for de terror, que é tudo isso justamente que Mary Anne tem. Eu fiquei assim, extremamente impactada com essa produção, foi algo que eu realmente gostei, por isso eu recomendo. A direção da série é do Samuel Baudin, que apesar de muito jovem, já está sendo ali aclamado pela crítica, sobretudo com Mary Anne. Quando eu vi ali que a série era francesa, eu fiquei meio com o pé atrás, pra mim terror não sei porque não combinava com a França. Pra mim que os filmes franceses teriam esse ar mais romântico, mas na verdade não foi bem assim. O filme é bem macabrinho. Essa é uma série bastante recente, foi lançada agora em 2019, se eu não me engano ali final de setembro, pra início de outubro agora. E tá todo mundo comentando sobre ela, ela divide bastante opiniões. Algumas pessoas disseram que gostaram, outras nem tanto. Eu estou do lado das que gostaram e gostaram bastante. A série já tem um começo ali que já vai te pegando, puxando assim pra história. A série tem uma trilha sonora fantástica, foi algo que realmente me chamou muita atenção também. Além da direção de fotografia ser espetacular, a gente tem no início ali uma cidade grande, mas depois a gente vai pra uma cidade mais no interior, que é Elden. Até lembrou muito o Derry, do Stephen King, principalmente com o It, que é essa coisa justamente das paisagens mais bucólicas, da questão da natureza, da questão da arquitetura meio gótica. É muito, muito, muito bonito. Lembra muito esses filmes mais antigos de terror, filme raiz de terror. Então nessa história a gente vai seguir ali a vida da Emma. A Emma é uma escritora bastante famosa, reconhecida e rica de livros de terror. São livros ali inspirados na questão da bruxaria, da questão de rituais macabros, demônios. E essa atmosfera meio pesada mesmo. Então a Emma tem uma série de livros ali com algumas personagens bem macabras. E entre elas está a Mary Anne, que é nada mais ou nada menos que uma bruxa. E a gente também tem uma personagem ali dentro da história da Emma, dos livros que ela escreve, que está tentando combater essa Mary Anne. A Emma já lançou vários livros de terror, então ela está um pouco saturada desse gênero. E ela diz ali que nesse último livro ela mataria a Mary Anne e seria o fim. Ela iria escrever coisas novas, iria ir para outro gênero de repente. Então a Emma tem uma legião de fãs. E em mais um dia comum desse que ela está autografando, dando palestra, aparece lá no meio dessa fila de livros para serem autografados, uma ex-colega dela de escola lá da cidade pequena que ela morava quando ela era criança, Elden, que é a Carol. A amiga dela chega com um livro da Emma nas mãos e fala para a Emma que ela quer um autógrafo para a mãe dela. E ela já fala ali de um jeito meio furiosa, dizendo que a mãe dela está louca. E a culpa é da Emma, porque a mãe dela leu todos os livros da Emma. E a mãe dela está achando que ela é a Mary Anne, a bruxa da história. E ela faz um monte de coisas esquisitas achando que ela é essa personagem. E aí ela pede para a Emma ir até Elden, retornar a essa cidadezinha misteriosa e tentar conversar com a mãe dela para ver se tira da cabeça dela que ela é a bruxa. Porém a Emma diz que não, que ela não pretende voltar a Elden. A gente já percebe que algo de estranho aconteceu nessa cidade quando a Emma era jovem, porque a Emma não volta para lá há mais de 15 anos. Essa Carol aparece ali no outro dia, no ambiente de trabalho da Emma, e ela simplesmente se enforca. E antes dela se enforcar, em frente a Emma, se suicidar, ela está com o rosário na mão e ela joga para a Emma e fala Volte a Elden e entregue isso para a minha mãe, esse é meu último pedido. A minha mãe diz que ela iria acabar comigo e depois iria acabar com os seus pais. Então, independentemente da Emma acreditar ou não nessa história da mãe ali, da Carol, ela decide voltar a Elden para entregar o rosário para a mãe da Carol, como este foi o último pedido dela antes do suicídio. Outra coisa que eu lembrei é que a Emma parece muito com a nossa famigerada Bela do Crepúsculo. Vou deixar as fotos azuis aqui e comparem, na minha opinião parece muito. Algo também que me chamou muita atenção na série é que todo início de episódio eles colocam uma citação que tem a ver ali com o episódio de um grande autor da literatura de terror, como Edgar Allan Poe ou Lovecraft, ou seja, essa série é muito legal. E também ali na medida que as cenas vão mudando, a gente vai tendo essa mudança como se fosse uma virada de página do livro, como se os personagens da vida real da série estivessem interpretando os personagens do livro, é tipo uma metaficção, uma ficção dentro de outra. E na verdade esses personagens, essas histórias da Emma, eles não são criados do nada. A Emma tem pesadelos, ela tem grandes dificuldades pra dormir, então tudo que acontece ali nesses livros dela são coisas que ela traz desses pesadelos, o que é bastante engraçado, que ela acabou monetizando os pesadelos dela e ficando extremamente rica. Então a Emma é uma personagem muito inteligente, ela muito estilosa, ela toda ali descolada, mas às vezes ela tem umas atitudes assim meio desnecessárias, mas tudo bem. A Emma tem ali também a assistente dela, a Camille, que é alguém ali que tá tentando ascender socialmente, por isso ela tolera bastante as coisas que a Emma faz. E a Camille, ela é meio medrozinha assim, ela até nem lê os livros da Emma, que são livros de terror, porque ela tem medo, então ela diz que ela vai ter pesadelos se ela ler ali e tudo mais. Mas quando a Emma decide voltar a Elden pra entregar esse rosário e revirar todo esse passado dela com os amigos dela, do colegial, com os ex-amores, toda essa questão ali da cidade de Natal dela, ela leva Camille junto, assistente dela, e aí elas vão ver altas aventuras. Elden fica à beira do mar, tem um farol, a questão das igrejas antigas, as mansões antigas. Vale muito a pena assistir também pela questão da fotografia. E a direção dos momentos das filmagens é muito legal, como se você estivesse dentro ali do personagem, como se a câmera estivesse, sei lá, nos olhos dele e você fosse seguindo. E ali vai ter bastante uns jogos nos momentos de terror, no que Conde diz ali aos jump scares, aquele momento que vai aparecer algo, uma face, um rosto de um monstro, uma assombração ali no fundo. E também tem o caminho inverso, que às vezes a câmera direciona pra uma janela e você já olha pensando que vai acontecer alguma coisa e na verdade não acontece nada. Aí dá aquele alívio. Isso tudo que eu tô falando é sem spoiler, porque é bem na introdução, ali bem no início, primeiro, segundo capítulo. Logo quando a Emma chega em Elden, então ela vai na casa da mãe da amiga dela, que suicidou, entregar o rosário. E essa mulher é realmente muito estranha, ela realmente tá achando que ela é a bruxa na RN. Muito, muito perturbadora. A atriz é sensacional, interpretou muito bem esse papel. Às vezes ela tá conversando assim, calmamente com as pessoas e mesmo assim ela é assustadora. A medida que a Emma retorna a Elden, as lembranças dela sobre esse lugar vão vindo à mente. Então nós vamos ter ali alguns flashbacks bem legais, parece muito com esse segundo filme do It. Essa série também seguiu essa vibe. Então não é uma vibe de terror no sentido invocação do mal, no sentido de exorcismo de Emily Rose, não é nada disso. É mais no sentido mesmo um terrorzinho ali de leve. É mais ali uma questão mais dramática também, de como se relacionar ali com os pesadelos, quando eles se tornam reais. Então a gente vê que eles pegam vários clichês, como a questão de bruxas, de demônios, de rituais. Mas eles souberam utilizar isso de uma forma mais contemporânea, souberam adaptar muito bem nisso ao nosso tempo. Então não fica uma coisa tão deslocada, fica algo bem atual, o que dá um pouquinho mais de medo também. Então é isso por hoje, eu só queria mesmo fazer uma introduçãozinha da série ali pra vocês. Não vou deixar nenhum spoiler, porque eu realmente quero que vocês assistam e digam as suas opiniões. Quem já assistiu, quiser comentar aqui embaixo o que achou, fica à vontade. Tchau, gente.